Abertura Abertura Se eu não souber fazer o amor vencer Eu quero ser perfeita e não posso ir mais Traz o abraço que sem mim ficou fácil O meu filme de amor você ainda não viu Sem você não tem história e nem pra quem não vai Mas eu sem você não sou nada Sou paz na vida que ninguém vai passar Sou teia que perdeu a aranha Meu time só ganha se você ainda Sou pé que não pisa no feio Sou paz e amor que ninguém perdeu Mas a frase só tenta dizer Que a pessoa mais triste da terra sou eu Mas a frase só tenta dizer Que a pessoa mais triste da terra sou eu Traz o medo que me abaste a minha cortina Se eu não souber fazer o amor vencer Eu quero ser perfeita e não posso ir mais Traz o abraço que sem mim ficou fácil Meu filme de amor você ainda não viu Sem você não tem história e nem pra quem não vai Só mais até comer Mas a frase só tenta dizer